e fala pessoal bom dia olha só que magnífico gente esta linda jiboia gente aqui ó provavelmente descansando sossegado aqui em cima do pé de oito cicas gente vim aqui debaixo aqui gente é onde é o rancho que eu estou tirando o capim me deparei com essa linda beleza aqui ó eu creio aqui uma cobra de os seus três metros quase né gente uma cobra de quase três metros a cobra de viado né que nós costumamos chamar aqui né olha só que coisa mais linda gente tá dormindo bem quietinha vou ver se eu a cabeça dela ali gente olha olha a cabeça dela ali então tá olha só que magnífica gente que cobra mais linda gente olha o rapaz bem quietinha no seu canto eu creio que ela se alimentou que você pode olhar que tem mais um ali para perto já do rabo dela ali tá tendo tá bastante já com bastante enchimento como se ela tivesse alimentado de algum bicho né algum rato alguma coisa assim que aqui tem muito camaleão né gente olha só que coisa magnífica gente galera eu peço aí que não é inscrito no canal se inscreva no canal galera não tá fazendo parte aí da nossos vídeos aqui no nosso sertão gente eu espero que vocês gostem do meu conteúdo quem estiver entrando agora quem for novo no canal se inscreva gente deixa seu like né e compartilha o vídeo aí para os amigos aí para que eu possa alcançar aí os mil inscritos gente para tá dando uma fortalecida aí nossos vídeos aqui do sertão gente olha que magnífico eu vou ver se eu mostrar de mais pertinho para você já mas ela tá bem quietinha provavelmente se alimentou né e tá aí ó no seu ambiente aí ó adequado né descansando aí em cima da galha da oitcica né ela tinha se alimentado olha só como é que tá barriga dela aqui ó olha que coisa show de bola gente vai galera ela acabou se mexendo colocou sua cabeça para baixo olha só a droga que ela está fazendo no rabo olha só a droga que ela tá fazendo no rabo aqui ó para se apoiar com a cabeça para baixo ouviu minha voz gente dá eu creio que dá quase três metros gente olha é uma jibóia muito linda galera olha só o detalhe da pele da pele dessa cobra gente olha que coisa mais linda olha que coisa mais natural gente ô rapaz isso é show de bola olha aproximar aqui eu vou vocês verem gente mas ela tá baixinha gente eu não vou pegar ela gente porque ela está no seu ambiente aí quietinha acabou de se alimentar que dá para ver aí né pela barriga dela aí né ela acabou de se alimentar gente mas é um animal muito belo gente olha que animal belo olha 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 só é lindo de se ver né gente já diminuindo a natureza gente cobra que faz comer ratos né e ratos comer vários tipos de pequenos animais né pelo tamanho dela né e provavelmente aí eu creio que ela se alimentou de um de um rato né aqui é um 85 gente tem muito camaleão mas eu creio que ela não se alimentou de um camaleão porque dá para ver que dá do rabo para o meio dela tá uma olha olha só que animal belo gente tá uma inchaçãozinhas curta como se fosse um rato olha ela aqui olha ela ela tá vindo gente ela se aproximando de mim gente é 10 senagaia olha que coisa mais linda galera olha que animal mais belo olha ela tá me vendo movimentando olha tá vendo aí o meu dedo olha olha que animal belo e aí ela se aproximando gente olha que animal belo galera ela tá ouvindo minha voz aqui embaixo gente a cobra é o seguinte, se eu fosse aqui um exemplo, um animalzinho de pequeno porte, estivesse aqui embaixo, como ela está em cima aí, se caso ela não está bem alimentada, está ouvindo a minha voz, está aí se mexendo, a cobra dá os seus 3 metros, certeza, certeza dá os seus 3 metros, ela com certeza desceria e veria me atacar, se eu fosse um pequeno animal de pequeno porte, tivesse aqui embaixo, como ela está em cima, ela ia me ver, ia descer, ia se aproximando, como ela fez o apoio e vinha para me atacar, galera, não é linda, gente, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, gente, olha, só parei aqui, galera, me deparei com esse lindo animal, essa jiboia, como já disse, conhecemos como a cobra de viado, mas sim, em outro local, tem outros nomes científicos dela, gente, a nossa linda jiboia, olha só, gente, provavelmente quase os seus 3 metros, olha que rolo de cobra bonita, gente, aqui, noite sica, aí ela se mexendo, olha ela vindo em minha direção, olha, olha só a cabeça desse animal, galera, vou ficando por aqui e aqui vai ficando aqui, a jiboia, vou deixar ali no seu localzinho inquieta, né, vou continuar o meu trabalho, espero que vocês gostaram aí, ó, de eu estar mostrando essa beleza da natureza para vocês, espero que vocês deixem o like, curta, se inscrevam no canal e ative o sino aí para receber as notificações que sempre vou estar me deparando com vídeo como, com animais como esse aqui, me deparando para mostrar para vocês, né, gente, um pouco sempre da nossa natureza, na nossa região, do nosso sertão, tá bom, gente, então fico com Deus todo, que Deus abençoe cada um de vocês, gente, e chama no like e até o próximo vídeo, valeu!